não precisa por dentro não, que é a frente da casa é o que? 12, vou para mexer com leite, tem baixão, quase toda no Kikuya, casa boa o homem vende ela por 750 mil saindo para Marabá vai 15 quilômetros na Transamazônica e só sai 3 fora da Transamazônica só um filé tem uma casa de madeira, tem a casa do bode ali, casa boa, casa grande está carregando as matérias vem para cá e aí 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 e aí